Olha, um policial militar salvou uma criança que se afogou em uma piscina. Você vai ver a aflição da família, da menina, de apenas um ano. A mãe da garotinha, ela teria se distraído por um momento e não percebeu que a criança tinha caído na água. A família, então, desesperada, chamou a polícia. O sargento, olha lá, ó. Ele faz a manobra pra facilitar a respiração da criança. Olha lá. É até importante mostrar essa manobra pra quem um dia passar por uma situação como essa. Poder, né, se auxiliar aí da mesma pra salvar também alguma outra criança. Porque muitas vezes não dá tempo da viatura chegar, não dá tempo de levar até o hospital. Então, o próprio pai, a própria mãe tem que fazer o trabalho. Muitas vezes a própria corporação passa as instruções pelo telefone pra pessoa. Ao ver que a filha já estava bem, a mulher, é claro, caiu no choro ali, emocionada, né? Porque a angústia foi muito grande. Olha lá. Abre o áudio. Olha lá, você vê que a mãe conversa com a criança. Depois disso aí, essa menina foi levada pro hospital. Por segurança, é claro. Já estava bem, mas foi levada pra ver se estava tudo certinho com ela, né? Se o resgate não fosse rápido, a menina, é claro, poderia ter morrido. A unidade de saúde mais próxima desta casa ficava a 25 quilômetros de distância. Não seria tempo suficiente aí, talvez, pra resgatá-la. Por isso que a presença rápida aí do sargento ajudou e muito, viu? Histórias como essa que a gente tem acompanhado. E essa veio de Caxias, lá no Maranhão. Todo mundo... E essa foi o mas...